Fala pessoal, estamos aqui de novo, eu sou Rafael Ferrari e a gente está aí para mais uma entrevista desse primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas, esse evento 100% online dedicado especialmente ao bandolim e hoje eu estou aqui com um bandolinista muito fera, um cara muito gente boa que tem produzido não só o trabalho artístico, mas também importante trabalho de formação, de músicos e também de pesquisa e de material bibliográfico também, do qual a gente é carente, nós vamos falar isso, que é o bandolinista, compositor, arranjador, doutor em música, Paulo Sá e professor do primeiro bacharelado em bandolim do Brasil, pela UFRJ, a gente vai falar de tudo isso aqui e é um grande prazer estar aqui contigo, Paulo, e eu queria começar então fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo, para a tua apresentação aí, que é quem é o Paulo Sá? Bom, a pergunta é complexa, né? Se a gente responder essa, o resto é fácil. É verdade. Primeiramente, queria agradecer o convite aí e dar os parabéns para você mais uma vez aí pela iniciativa. Eu acho que o bandolin no Brasil está precisando muito de iniciativas como essa sua. Então, vamos lá, no que puder ser útil aí, espero que a galera aí aproveite bastante, eu também acho que isso é sempre um caminho de mão dupla, a gente troca figurinhas, na verdade. Então, assim, quem é Paulo Sá? Bom, eu me considero um bandolinista de uma geração anterior aí, que saiu daquela geração do choro, eu fui meio transição, digamos assim, eu comecei com a minha música, eu como músico mesmo, eu comecei com 11 anos de idade, profissionalmente, inclusive, já tocava profissionalmente, mas, obviamente, não tocava, não tinha um cachê, assim, razoável, mas eu ganhava meus troquinhos. Eu comecei com música antiga, música barroca, renascentista, medieval, e meu pai era um colecionador de discos, naquela época, LP, e a sonoridade do bandolim me chamou atenção através de música da Renascença, tinha um instrumento que parecia, depois eu sabia que era um outro instrumento, e essa sonoridade me chamou atenção. Bom, eu comecei com flauta barroca, flauta doce, e, enfim, depois eu experimentava, acho que a maioria dos músicos, experimentava outros instrumentos de corda, de sopro, e eu fui caminhando, mas o bandolim, ele sempre ficou muito presente, principalmente quando eu tinha uns 13, 14 anos, um amigo meu me emprestou um bandolim antigo, e eu comecei a estudar ele sozinho, o autodidatismo, e fui, sempre tive essa curiosidade de compor uma coisinha ou outra, e tal, e começou assim, empiricamente, e ouvindo outras coisas, naquela época o acesso era, não é como hoje, e as duas referências principais que eu tive depois, em termos de bandolim mesmo, foi o jacó do bandolim, e aquele concerto em dó maior do Rivaldi, né, pra bandolim oferta. Então, eram as duas referências maiores que eu tinha, assim, que eram através do meu pai mesmo, e depois eu conheci o Afonso Machado, do Galo Preto, e tive, assim, alguns encontros com ele, né, assim, foram aulas mesmo, né, assim, de iniciação ao instrumento e tal, mas como eu já tinha a teoria, e já tinha a prática em outros instrumentos aí no violão, também, cavaquinho, até aquele banjo de cinco cordas eu toquei também, o five string banjo, né. O norte-americano mesmo. É, o norte-americano mesmo, que não era nem, acho que até hoje não é fabricado no Brasil, hoje tem mais aqui, mas eu, naquela época eu era, eu era, eu cheguei a, quando eu me casei, eu cheguei a ganhar um bom dinheiro com aquele banjo. Legal. Eu formei minha casa, porque eu era um dos cinco banjoistas brasileiros aqui, então eu tocava muito em rodeio, em São Paulo, em Rio, enfim, aquilo ali, estado do Rio, interior do estado do Rio. Olha aí, interessante. Cheguei a fazer uma das apresentações, é, uma apresentação no Rio Centro, Festival Internacional de Música Cauta. Olha aí. Enfim, tem, rodei bastante, assim, em outras áreas, né, e são, isso, é, me ajudou muito a, 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 começar a perceber outros gêneros musicais também, que acabaram me influenciando, né, então, como eu disse antes, meu pai era colecionador, né, então eu ouvia de tudo, né, de música contemporânea, música antiga, música clássica, música de todos os gêneros, assim, dos mais importantes e tal, os compositores mais, mais significativos. Isso tudo foi, foi me acompanhando durante a minha juventude toda e, bom, chegou, quando chegou a época de fazer o vestibular, de decidir o que eu ia fazer, quer dizer, eu já era músico profissional, é, eu pensei em fazer bandolim, e isso a gente tá falando aí, a gente tá falando isso de, essa década de 80, né, mais ou menos, né, entre meados da minha década de 80, é, então eu tava aí com meus, meus 18 anos, 19, né, bem, é, foi aí então que eu descobri que não tinha faculdade de bandolim no Brasil, e, então, eu perambulei aí, fiz vestibular pra, pra comunicação, porque eu sempre postei de escrever também e tal, passei, mas ficava no fundo da sala lá escrevendo música, saí, saí, fui fazer administração e também ficava lá no fundo, eu nunca me engajei realmente nesses cursos, né, é, finalmente eu, eu, pintou um curso, um vestibular, né, no Conservatório Brasileiro de Música, de flauta, flauta doce, barroca, e eu fiz, e passei, era um, um instrumento que eu tava muito familiarizado, e o repertório barroco era uma coisa que sempre fez parte da minha, da minha trajetória, e, mas na, na, na verdade eu fiz com a intenção, assim, muito clara, né, de, 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 era uma estratégia, porque eu precisava fazer um, uma graduação qualquer, é, não tinha grana pra, pra, pra sair, pra, pra fazer graduação na Itália, por exemplo, né, ou, enfim, outros países que já tinham a graduação em bandolim, então, então eu resolvi fazer essa graduação e aplicar no, é, os conhecimentos da música barroca no, no bandolim e tentar ver o que que, que bicho ia dar. Entendi, isso, quantos, quantos anos, mais ou menos, tu tinha já? Ah, eu, então, eu já tinha meus vinte, vinte anos, né, mais ou menos. Bom, é, uma coisa que eu sempre pergunto, assim, era, que, na verdade, tu já respondeu, é essa coisa do, do ambiente familiar, né, de se a música tava presente ou não, tu falou que teu pai colecionava LPs e tal, e, provavelmente, ouvir música era uma coisa muito comum, então, pra ti, durante a infância, assim, já desde, de jovem, né, tu acha que, que esse foi um, um motor principal, assim, da tua, da tua vontade de ser músico, já, não só pelo fato de começar a tocar cedo, mas também de, de ter esse convívio, nível intuitivo, né, de ouvir mesmo música, tu falou que ouvia música clássica, que ouvia vários gêneros, assim, diversos, né, não foi o cara que ouviu só choro ou só música brasileira, que ouvia diversos gêneros, tu acha que ouvir música, assim, já desde muito jovem, é, te ajudou a já saber muito rápido que queria ser músico? Olha, sem dúvida, assim, além do meu pai, né, quer dizer, eu tenho a minha, a parte da minha mãe, é, tem um histórico bem bacana, assim, principalmente o pessoal que, que é mais ligado ao choro, né, a minha mãe conviveu com Pixinguinha, Luperce Miranda, porque o meu avô tocava com o João Pernambuco. Qual era o nome dele? Era Antônio Cordeiro. Antônio Cordeiro, e ele era assim, ele, ele, ele cantava, né, ele era barítono, né, e, e, e tocava violão, naquela época, assim, o, o, o músico era diletante, que, assim, não tinha aquela, aquele personalismo, né. Sim. É, ele era, aquela coisa, funcionário público também e tal, e, 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 tinha aquela choro e tal, e minha mãe conviveu lá, ela tá viva até hoje, graças a Deus, e sempre me contou as histórias do, do Luperce, né, o, até Orlando Silva também, ela, ela, ela conviveu, essa galera toda, então, assim, eu, é, eu tive esse incentivo também por parte, parte, é, de mãe, né, assim, tá, e do meu pai. Esse teu avô era, era pai da tua mãe? Pai da minha mãe, inclusive, assim, quando saiu um, saiu um livro da Pela Funarte, sobre o João Pernambuco, meu avô tá lá, na foto, lá, junto com o João Pernambuco. Olha aí. Então, é uma coisa que eu tenho, tenho um carinho, né, assim, pela, por essa, por essa parte da família, ligada à música, né, então, acho que, e a minha mãe também era, era cantora lírica, né, assim, né, não, não, é, aquela, antigamente era mais difícil também, as mulheres, né, mas se para e tal, e aquela coisa, né, quando se casou, é, mas, enfim, a música, ela teve sempre presente lá em casa dessa forma, né, então, como você falou, ela, é, o fato de, 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 de ter, de ter sido criado, assim, nesse ambiente, é, facilitou muito, né, assim, então, assim, não só eu, na minha família, mas todos os irmãos tocam alguns instrumentos, e profissionalmente, assim, ficou só eu e a minha irmã mais velha, que se formou em piano, e é regente, né, de corais, trabalhou com o coral de, da, de volta redonda lá, da siderúrgica, né, é, corais de universidades e tal, enfim, ela tá por aí, trabalhou na Unesco, enfim, mas sempre na área de música também. Entendi. É, bom, então, então, esse, esse, realmente, essa trajetória, ela me, ela, ela definiu, assim, um, 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 assim, uma, uma estrada já quase semi-aberta, digamos. Pavimentada já, praticamente. Pavimentada, exatamente. Embora, muito embora, assim, é, o meu pai, principalmente, sempre tinha a preocupação de, da, da questão da segurança, né, porque hoje em dia, nunca, né, acho que em qualquer lugar do mundo, você trabalhar com música ou com arte, de modo geral, não é, é algo, é, assim, seguro, talvez, não tem uma, uma estabilidade garantida, mas é, é muito relativo, né, o que que é garantido nessa vida, né, não pode viver. É, então. Também, eu acho, e eu, e eu, e eu, e eu sempre raciocinei, assim, com a, a minha, a minha maneira de pensar foi o seguinte, quer dizer, se eu fizer uma faculdade de engenharia, por exemplo, que eu não tenho o menor talento, né, eu ia competir com, exatamente, com os caras que, que tinham talento, quer dizer. Que gostam daquilo e tal. Eu ia ser um engenheiro medíocre, não, um engenheiro medíocre, ou um, sei lá, um, algum outro profissional medíocre que, que, por conta de falta de talento mesmo. Entendi. Então, eu resolvi fazer, eu resolvi fazer essa, essa, encarar o, o bandolim, é, no dia da minha formatura, na verdade, eu nem toquei flauta, eu toquei bandolim, porque eu, e o meu professor, essa é lógica, eu toquei lá uma peça e depois pedi licença e peguei o bandolim, eu fui, eu fui meio, meio rebelde, assim, na, na minha formatura. Na formatura de flauta, né? É, pois é, e o meu professor ficou um pouco, é, assim, um pouco chateado na época, mas depois ele entendeu, eu, na verdade, enfim, acabou tudo bem, mas eu, eu fiz questão de tocar na minha formatura, fiz, eu fiz uma parte de bandolim, e, nessa época, isso foi, isso foi em 94, né, que eu, com os trancos e barrancos, eu viajei, aí fui morar fora do Brasil, fui para os Estados Unidos, e lá eu tive muito contato com esse tipo de bandolim que eles tocam lá, na Bluegrass, né, e fiquei lá um bom tempo aí, ia e voltava também, às vezes eu ficava, esse morar nos Estados Unidos, se resumiu em ir e voltar, porque tinha aquela coisa do visto também, né, como não tinha um trabalho aqui fixo, eu ficava indo, tocava, voltava, voltava de novo, e isso aí durou até 96, depois, em 98 eu voltei mais uma vez, e nesse meio tempo eu já estava, já querendo fazer o mestrado, também, enfim, alguns planos, eu não queria morar fora, principalmente ilegalmente, né, sim, nunca foi a minha, a minha, a minha, minha cara, assim, né, bom, é, então eu fiz um mestrado aí com, assim, eu peguei uma, o título pode ser até bastante ilustrativo, é receita de choro ao molho de bandolim, dois pontos, uma reflexão acerca do choro e sua forma de criação, então eu, 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 eu queria, peguei um, um gancho aí com o Jacó do Bandolim, que é receita de samba, mas, na verdade, seria receita de, de choro ao molho de bandolim, aí fiz uma, uma espécie de culinária acadêmica, entendi, e aí eu, porque eu também nunca fui, assim, também, de, 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 aquela, aquele academicismo muito, é, radical, assim, ortodoxo, né, eu queria dar um, um, uma cara um pouco mais, mais light, né, então eu fiz isso aí, eu tive a felicidade de encontrar um, sim, diga. Não, eu ia te perguntar se esse foi o, esse foi o primeiro trabalho, talvez acadêmico, assim, em torno do bandolim, ou tu tem notícia de outros trabalhos já, que envolveram pesquisa e coisas relacionadas ao bandolim brasileiro? Antes, anterior ao teu. Aí você diz aqui no Brasil, né, ou lá fora? Não, aqui no Brasil mesmo. Olha, eu acho que foi o, se não foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro, assim, porque eu não, na época, não, não encontrei nada, assim, especificamente sobre o bandolim. Já era uma espécie de pioneirismo na época, né, e eu acho que, assim, talvez tenha motivado, assim, impressionante que na época que eu fiz, é, eu até perdi essa, eu não tinha, eu perdi o arquivo, né, eu só tenho ele em papel, eu tenho que digitalizar, eu tenho que escanear tudo, muita gente tem me pedido, e é um, é uma missão. É, e são mais de 200 páginas, então eu tenho que ir, trabalhar de fomeguinha, né. Ou então pedi alguém pra escanear, enfim, mas eu vou fazer isso porque ultimamente, assim, tem crescido muito, né, o interesse acadêmico pelo choro, né, pelo bandolim, enfim. E deixa eu te perguntar, tu ia falar do orientador, né, foi bem aceito, assim, meio como uma coisa pioneira, como é que foi, houve resistência, não houve, foi aceito, como é que foi esse, a, a, o chegar com a, com a proposta, assim, né, que porque, eu pergunto, né, pelo fato de ser o primeiro, porque eu não, não vivenciei o meio acadêmico, né, eu não fiz faculdade de música, de nada, é, tenho vários amigos que fizeram e tal, tô sempre acompanhando as discussões, o que tá acontecendo, enfim, é, relacionado à música brasileira, né, em Porto Alegre lá tem o curso de música popular já há alguns anos, e foi meio que nessa onda de entrar o bandolim, depois veio o cavaquinho, então, a gente, a gente vê que hoje já tá um pouco mais, assim, tá quebrando um pouco essa distância, né, mas queria saber, assim, a título de curiosidade, como foi, assim, o impacto de chegar com essa proposta totalmente voltada à cultura popular, né, à música popular, é um negócio, né, não muito ortodoxo de academia musical, assim. Então, eu tive a felicidade de, é uma pergunta, a tua pergunta, ela é bem pertinente, porque realmente, assim, no meio acadêmico existe, até hoje, né, existe uma resistência, né, embora, assim, esse gelo tá sendo quebrado, né, a música popular tá cada vez mais dentro da academia, mas, é, eu tive a felicidade de encontrar esse orientador, que, é, na época, ele era da parte de, de, é, cognição, né, o Eduardo Passos, e era um cara, eu perdi um pouquinho o contato com ele, né, mas, enfim, ele, na época, ele já era um cara, assim, digamos, dentro da área dele, também um cara bastante, com a cabeça bastante aberta, porque ele era trapezista. Olha só, além de ser, além de ser professor, né, lá do Conservatório Brasileiro de Música, e também lá do, da, da, da UERJ, se eu não me engano, na época, ele tinha como hobby, como esporte, não, o trapézio. Então, acho que, é, só isso que já dá pra ter uma ideia da personalidade dele, assim. Então, ele me ajudou muito nessa parte, digamos, de, de abertura, né, de um, de um, desse, desse terreno, do conhecimento, do torno do Bandolim, e, é, depois, bom, e seguindo, depois, teve o, do doutorado, né, porque é uma consequência natural, né, sim, e, nessa época, do doutorado, não, pois é, eu fiz uma parte aqui, outra parte na Itália. Só pra pontuar, só pra pontuar, o teu, o bacharelado, tu fizesse em flauta, é, em qual faculdade? Lá no Conservatório Brasileiro de Música. No Conservatório, e depois o doutor, o mestrado, que foi, então, com, com... Não, o mestrado também foi lá no Conservatório. Legal. Ah, porque pintou uma bolsa lá, enfim, aí eu já aproveitando a oportunidade, a bolsa da CAPES, é, e já, já ingressei logo no, fiz a prova, enfim, aquele percurso natural. E, depois, quer dizer, chega um ponto que você tem outros, outros questionamentos e tal, e, e, nessa, nessa, nessa altura da vida, eu já pensava, obviamente, já pensava no, no... na criação de um, de um bacharelado em Bandolim, aqui no Brasil. Que ano era isso, mais ou menos? Final da década de 90? É, final da década de 90. Aí, foi em 2000 que eu entrei no doutorado, já pensando nisso. E, eu tinha uma ideia, né, de que o, o, o Bandolim no Brasil tinha muita, é, era, era, era muito direcionado pro choro. E, o que foi sempre uma coisa muito positiva, eu adoro o choro, pra, pra você haja visto a minha, a minha origem, a minha família também, lá com o João Pernambuco e tal. Mas, mas eu tinha, assim, como questão estratégica, eu sabia que o Bandolim, no Brasil, ele tinha que, porque o Brasil ainda é meio colônia em certas coisas, né. É, então, eu precisava da, da música clássica, música erudita, como se chama, como um suporte, pra poder argumentar, é, a, a importância do Bandolim. Eu sabia que, pelo choro, somente pelo choro, talvez não fosse, talvez seja, talvez tivesse sido mais árduo ainda, porque já foi complicado, né, com, assim, com o approach do, da música clássica. Então, o que aconteceu? Eu fiz, eu fiz lá o, a prova pro doutorado lá na Unirio, e, eu conversei com o Nailson Simões, que foi meu orientador, ele é trompetista, na verdade, e, bom, ele gostou, mas ele chegou pra mim e falou, ó, Paulo, olha, eu gostei muito, mas eu não entendo nada de Bandolim, né, como é que vai ser essa história? E, eu já tava, já tava, é, pronto, né, eu tinha um co-orientador, que era o Paul Sparks, lá da Inglaterra, que ele escreveu um livro, aliás, dois livros, né, que o pessoal aí, talvez, conheça, é, um é The Early Mandolin, falando sobre o Bandolim Antigo e tal, e The Classical Mandolin, e, é, eu tinha feito uma, ele tinha, antes dele me tornar, se tornar meu co-orientador no doutorado, eu tinha ajudado ele na sessão do Brasil, eu colaborei lá no livro dele, mandando partituras do Jacob do Bandolim, do Luperce Miranda, falando sobre o choro no Brasil e tal, então, ele tinha uma sessão do livro, que era dedicada ao Bandolim no Brasil, então, você vê que o Classical Mandolin, na verdade, era um, um Classical mais, mais aberto, né, uma coisa muito, né, e, bom, então, o, o Paul me mandou uma carta de, de recomendação e tal, quer dizer, aí eu, eu acabei entrando lá no doutorado e, ah, só pra arredondar, assim, a história, né, eu, 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 a tese passou a ser, é, a escola italiana de Bandolim e sua aplicabilidade no choro, então, eu queria ver quais eram os pontos, assim, era a forma, né, de, de ter, encontrar pontos de interseção do nosso Bandolim aqui, porque, assim, o nosso Bandolim, ele nasceu do nada, né, ele, o próprio Luperce Miranda, quando ele falava, a gente sabe, né, que ele tem uma, ele tinha uma, assim, um sabor muito mais italianizado do que o Jacó, por exemplo. Sim, total. Então, e sabemos aí em Porto Alegre também que tiveram muitos bandolimistas italianos, né, a pesquisa é... Um mineração forte no Rio Grande do Sul lá, né, de italianos. Pois é, pois é, então, o próprio Recife foi, foi porta de entrada, né, era, era, era porto de chegada de, de imigrantes italianos, então, pra mim, ficou muito claro, assim, que o Bandolim do Luperce era um Bandolim, é... que ele tinha, ele tinha aprendido com o avô, né, o avô, certamente, teve algum tipo de contato com bandolimistas italianos, e daí... Passou a gente. Então, assim, pra mim era, embora houvesse sempre um, um tom de mistério, né, o Luperce criou aquilo ali do nada, não é possível, não, essas coisas não acontecem assim, né, Então, é, eu queria saber quais seriam esses pontos de interseção com a escola italiana de Bandolim, e em que medida a gente podia, no choro, conceituar ou teorizar certos, é... certas práticas, né, certas inflexões que a gente faz aqui, que a gente, eu só queria dar um pouquinho de nome aos bois e pegar um pouquinho a referência europeia, porque é impossível a gente partir do zero. Sim. Eu queria partir de algum lugar. Sim. Então, essa foi a minha estratégia. Algumas pessoas até entenderam mal, né, essa colocação, essa estratégia, porque acharam que eu, e quando eu criei lá o Bacharelado em Bandolim, acharam que o Bacharelado lá ia ser só música clássica, né, eu, justamente, é o contrário. A ideia é ter um Bandolim muito mais aberto, né, mas com uma, assim, um ponto de partida e, assim, uma plataforma para vários gêneros musicais, né, essa é a ideia do curso. Bom, a gente sabe, talvez, quem está assistindo, talvez nem todo mundo saiba, enfim, mas o Bandolim é um instrumento antigo já, né, cara, ele, eu li um artigo, uns anos atrás, que eu fiquei surpreso, inclusive, que o Bandolim, ele foi usado muito antes do violino nas grandes orquestras, né, e depois, talvez pela sonoridade, eu não sei, por alguma questão cultural, enfim, de época, assim, o Bandolim foi substituído, aos poucos, pelo violino, viola, né, o violoncelo e tal, mas antes as orquestras tradicionais eram com Bandolins, bandolas, né, bandoloncelos e tal, e, então, ou seja, e a gente, hoje, século XXI, aí, tem disponível ainda, aqueles métodos do Carlo Munier, né, e daqueles Calassi, Rafael Calassi, né, que foram caras meio, que colocaram no papel, assim, digamos, de uma forma bem consistente, a forma de se tocar Bandolim, o Bandolim italiano, na verdade, né, eu acredito que, que essa influência, a gente acha que aqui no Brasil tem como o primeiro expoente, assim, mesmo, do Bandolim, acredito que tenha sido o Luperce Miranda, né, o cara que, talvez, difundiu, é, mais forte, assim, não que não tivesse existido outros bandolinistas anteriores a ele, tiveram, mas, é, talvez o cara que difundiu, de uma forma, assim, ampla, né, o Bandolim, e aí, obviamente, aquele jeitão dele de tocar, bem diferente do Jacob, por exemplo, é, tem tudo a ver, na minha opinião, com a, é brasileiro, mas, tem elementos que a gente consegue ouvir quando a gente ouve um concerto de Vivalge, quando a gente ouve os bandolinistas na Alemanha, ou na Itália, tocando, né, daquele estilo próprio deles lá, próprio trêmulo, né, que o Luperce fazia de um jeito, o Jacob fazia de outro, e o trêmulo do Luperce, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer músicos italianos fantásticos lá no Festival de Lunel, na França, é, e eles deram um workshop sobre, sobre, sobre música napolitana, né, e começaram a ensinar alguns elementos básicos, assim, da música napolitana, obviamente, o primeiro deles foi o trêmulo, né, e aí era engraçado, porque, a gente falando, assim, de estilo de bandolim, eu tô só tentando criar uma, entender também e criar aqui o paralelo que tu criou, talvez, lá atrás, a maioria dos caras que tava lá, tinha umas 50 pessoas bandolinistas, né, tinham caras da França, alemães, holandeses, tinha americanos, tinha galera de várias partes do mundo, assim, principalmente europeus, né, tinha americanos também, eu era o único brasileiro, e todos eles tocavam, assim, tradicionalmente, o folk, o bluegrass, todos eles, tinha uns que tinham disco gravado e tudo, nenhum deles conseguiu fazer o trêmulo, aí, esse trêmulo que a gente faz comum aqui no Brasil, né, aí uma hora o, 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 o band leader lá do, do quarteto lá, ele passou assim, disse, ah, muito bom, porque eu tava fazendo o trêmulo, bem quadradinho, como ele pedia, né, aquela coisa bem métrica, assim, e ele gostou, assim, ele disse, pô, tá muito bonito e tal, ninguém conseguia fazer, porque a galera, e depois, depois, nos dias ali, convivendo com a turma, conversando, ouvindo nas jams, né, eu fui ver que essa galera, quase que a totalidade, era uma galera do bluegrass, eu era o único cara do choro ali, né, até função de ser o único brasileiro, e, pra mim, é natural fazer o trêmulo, porque eu comecei tocando bandolim, ouvindo Jacó e Luperce fazendo trêmulo o tempo todo, né, e, é, então, eu acho que tem uma, uma coisa de estilo, que se a gente for olhar hoje mesmo, os, os tipos de bandolins, assim, de estilos bandolinísticos, né, o Luperce é a escola italiana, certo, não tem, ele se difere muito da norte-americana, ele, ele é bem aquela coisa, aquela coisa marcada, assim, forte, métrica, né, bem viva, né. Exato, exato. Então, você, você, quando você teve, quando eu organizei aquele, aquele festival de bandolim aqui, que você teve presente, no momento Rio Bandolim, né, então, o Hugo, é, que eu já conhecia antes, né, lá de, já, o Gorland, né, hospedado na casa dele e tal, mas ele sempre falou, é, eu não sei se ele, se você chegou a conversar com ele sobre isso nessa ocasião também, porque ele, eu tô citando ele, porque ele é um, ele é um dos defensores dessa ideia, assim, na questão do trêmulo, é, o trêmulo, eu, essa, essa coisa do trêmulo, é, uma característica, talvez seja, assim, digamos, a característica mais sublime do bandolim e também pode ser a característica mais chata do bandolim, depende de como você faz, como é que você vai empregar, né. Exato. Então, quando na Europa, assim, na Europa, eu, 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 é, nas minhas viagens, enfim, nas, nas, nas experiências, e também nos Estados Unidos, né, é, esse trêmulo muito quadradinho, ele, ele, ele cansa, ele é cansativo, né, ele não é um trêmulo que tá, ele tá completamente fora da curva da nossa, da nossa, da nossa experiência musical, digamos assim, né, então o Hugo, ele definiu esse trêmulo como, não é, na verdade, não é um, é um, não é um trêmulo como eles chamam de trêmulo, né, uma sucessão de notas, é, e, é, eu, eu concordo com ele, quer dizer, não é o trêmulo, é, a ideia do trêmulo no bandolim é, 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 pra tentar se aproximar com o violino, não é, com a sustentação da nota. Antes disso, o trêmulo era uma, era uma ornamentação, isso no período barroco, o trêmulo era só um ornamento. Depois, no período romântico, passou a ser esse, essa, essa ideia de sustentação de nota, mas, assim, é, o Luperce, é, ele, ele, ele tinha essa ideia de sustentação, né, já o Jacó, ele tinha um trêmulo muito mais, até, por incrível que pareça, o trêmulo do Jacó, que é um trêmulo que ele, ele começa devagar e, e mais baixo, e aumenta, e depois ele engorda, e depois ele diminui, ele tem muito mais a ver com o estilo barroco, por incrível que pareça, né, então, é, foi, foi uma das associações que eu fiz, né, do nosso trêmulo com a música barroca, italiana, principalmente, né, é, então, quer dizer que, no final das contas, o, 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 o Jacó, ele tá muito mais dentro da, da nossa concepção de, de música barroca, enquanto, porque você sabe, né, tem, tem muitas aproximações do choro com a música barroca também, sim, um papo aqui que pode varar a noite aí, mas, enfim, deixa pra uma outra hora, mas, e o, e o Luperce, não, o Luperce, ele tá muito mais na, naquela, naquela prática do, do bandolim romântico, né. Entendi, é, interessante isso, até pra gente tentar entender mesmo, de onde veio tudo isso, né, que, como a gente falou, não, começou do zero, né. Pois é, não, é, engraçado que, assim, o, 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 o Joel, o Joel Nascimento, ele, quando era mais jovem, ele me falou uma vez, ele falou assim, não, quando era mais jovem, assim, quando o Luperce tocava na rádio, achava legal, tinha o tremulo lá do Luperce, quando apareceu o Jacó, ele, ele, ele fez o seguinte comentário pra ele mesmo, não, mas ele falou, caramba, mas que, que tremulo horroroso, olha só, quer dizer, o tremulo do, do, do do Jacó, era, era, era horroroso, na época, porque ele, 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 ele é um tremulo que surgiu logo depois da referência do Luperce, né, depois ele passou, depois inverteu, né, passou a ser a referência maior, e o tremulo do Luperce, ele, é, enfim, ele tem o seu lugar, obviamente, dentro do estilo da música do Luperce, né, então acho que a questão é mais é de, de colocação dentro do estilo mesmo. É, acho que ele é interessante pra, é interessante a gente também buscar essa referência ancestral, assim, porque acredito que, é, vamos supor, hoje eu faço um trabalho de bandolim, por exemplo, com bandolim, que é um trabalho que ninguém, ninguém faz, que é tocar ritmos gaúchos, lagáutios, né, aquela coisa sul do continente, né, sul-americana aqui, então, por exemplo, a minha referência, qual que foi? Eu não tinha referência de bandolim, então eu fui ouvir os acordeonistas, os violonistas e os percussionistas, os caras tocando bombo legueiro, argentinos, uruguaio, tocando candombe, tocando aquela percussão bem, bem latino-americana, é, exato, né, e principalmente o acordeon como, como um idioma, né, pra tentar capturar o sotaque, o violão e tal, é, e é importante a gente, nesse caso eu não tinha referência bandolinística, mas a gente falando de bandolim, né, é importante porque também a gente, entendendo de onde vem um estilo, entendendo de onde vem o outro, a gente consegue uma amplitude maior pra aumentar as possibilidades interpretativas e de composição e tudo mais, né, e até engrandecer mais ainda o aspecto técnico do bandolim, porque a gente, é, analisando um, analisando outro, experimentando um, experimentando outro, de repente a gente cria alguma coisa no meio termo, que é uma coisa que se adapta ao nosso estilo e já cria uma nuance daquele ornamento e engrandece a própria história, a própria técnica do bandolim, o colorido que ele tem, né, e tal. Exato, exato, eu acho que... Não, o Ricardo Sandoval, quando eu estive com ele na França, ele falou pra mim que quando o Jacó chegou, assim, a música do Jacó, né, na Venezuela, aquilo mudou a cabeça dos bandolinistas venezuelanos, porque a palavra dele foi que tinha um colorido diferente. É, eu acho que o Jacó mudou a cabeça de muita gente. É, e eu acho que esse colorido é justamente essa ornamentação, essa busca por uma coisa interpretativa, né. É, essa é engraçada, né, você ouve, você lê relatos assim, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre modinha, né, modinha, lundu, isso aí a gente tá falando aí de século 18. Isso. É, os viajantes estrangeiros, quando vinham pra cá, eu ouvi uma modinha que era tocada, era cantada na Europa de uma maneira e cantada aqui no Brasil de outra, né, então havia uma diferença e há registros, né, de alguns viajantes que notaram essa diferença, né, e assim, há uma diferença pra melhor, né, a maneira de interpretar. Então, isso aí faz uma, a gente pode fazer uma, uma, uma associação, assim, uma coisa paralela, uma comparação, né, em termos de, da interpretação do Jacó com a surpresa que é, né, pros ouvidos estrangeiros, essa interpretação do Jacó diferenciada, né, que tem a ver um pouco aí com, daí tem o teu lado do fado também, um pouquinho, não tem aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, todo mundo fala, todo mundo fala mais que o Jacó tá mais próximo do fado até, nunca tinha ouvido, eu particularmente nunca tinha ouvido ninguém falar que o estilo dele vinha mais até da música italiana do que do próprio Luperce, a gente sempre tinha essa noção, assim, de que era o inverso, né, de que o Luperce era mais o estilo italiano e o Jacó era alheio a isso um pouco, assim, é interessante. É difícil isso aí, porque é difícil a gente, a gente localizar, porque o brasileiro é um, é um, é uma cultura muito rica, né, então, por exemplo, você tá falando aí das, das, das pesquisas que você tem feito e tal, e assim, até pra complementar a tua primeira pergunta, quem é o Paulo Sá, né, existe assim, ao mesmo tempo que é bom você ter uma cara, é, com várias facetas, assim, no bom sentido, né, não é aquela coisa de, de, de cinco personalidades, não, mas é, 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 exatamente, então, assim, é bom você ter essa, a, essa versatilidade musical, é, mas por outro lado, assim, o mercado, ideologicamente, é um, pode ser um problema também, né, porque, por exemplo, eu tinha um trio chamado Rio Trio, que foi uma das primeiras experiências, era, assim, em termos de, de composição, arranjo e tal, é, bandolim, violão e violoncelo, e, então, é um, foi um CD que, que, assim, tinha muitas caras, né, e também o, depois desse CD que você tem meu, é, Paulo Sá, Brazilian Things, né, também, ele, ele, ele tem uma, ele, ele é quase uma salada, uma salada mista, assim, porque, mas, mas foi proposital, porque, na verdade, o Brasil, coisas brasileiras, é, gente, isso, né, você pode ter várias, é, é, influências, e não há nada de errado nisso, né, então, foi a maneira também de eu, de eu mostrar, assim, algumas, algumas composições que eu já tinha, já desde mais cedo, né, e registrá-las, e passar adiante, né, eu continuo, eu, eu já tenho música, assim, pra, pelo menos, dois ou três CDs, é, tem muita, muita música solo, principalmente, né. Oh, isso é legal. Que, na verdade, vamos? Isso, isso é legal, isso é, é um tema que, que eu acho que, que o bandolinista brasileiro tem que explorar mais, assim, tem, dá, dá pra sair coisas novas, interessantes, aí, desse, desse formato. É, 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 é a ideia, pois é, a ideia, na verdade, então, é, inclusive, convidando, fazendo aí um convite geral a todos, né, é, com relação lá ao FRJ, né, a gente tá, é, digamos assim, tem, tem vários eventos lá, como o Panorama, que é, é, um, um evento anual, é, que contempla novas composições, né, então, eu tenho estreado lá algumas peças de bandolinistas, é, ou não, 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 somente, mas, principalmente, compositores, né, que não são bandolinistas, o, temos também, a gente criou lá também a camerata de cordas dedilhadas ao FRJ, é, que sou eu, o Henrique Casis, o Marcelo Gonçalves, o Sete Cordas, o Marcos Ferrer, na viola caipira, o Celso Ramalho, no, 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 rei quinto, e, o Bartolomeu Vizi, no, 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 violão de seis, e, enfim, então, e o Henrique, no, já citei o Henrique no cavaquinho, né, e a gente tá, a proposta é estrear lá a música pra cordas dedilhadas, né, então o bandolin entra aí nesse, nesse contexto, tem uma, o Carlos Almada, que é um compositor lá da escola, ele, ele, ele compôs lá a chorata número um, a chorata número dois, a chorata número três, que é um misto, né, de música, assim, brasileira, né, com cara de choro, mas com um tom mais moderno, né, enfim, e, 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 assim, temos lá, o curso tá indo muito bem, quer dizer, ele, ele foi iniciado em 2010, né, é, e, como todo curso novo, ele não pode abrir muitas vagas, ele abre anualmente duas vagas por ano, porque, como só tem um professor, é, é, ao fim, ao fim de cada tem que, quer dizer, ao fim de quatro anos, né, se entrasse mais de dois, eu estaria com muitos alunos e não daria nem conta, né, então as disciplinas lá são, é, é, é bandolim, né, bandolim um, bandolim dois, bandolim um até oito, prática no instrumento um um até oito, leitura à primeira vista um e dois, prática de conjunto, vai, 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 de um a oito também, aí tem laboratório de, de harmonia no bandolim, é, sete e oito, e, é, e as matérias, é, complementares, né, obrigatórias lá também, que são, desde canto coral, que é, que é, que é obrigatório, e, nesse espaço de tempo, é, já se formaram três, bandolimistas, já tem um agora se formando agora, que é o Ronaldo Rodrigues, já se formou o Kleber, que era violinista da, é, né, violinista da USB, tocava bandolim e, enfim, foi fazer também a graduação em bandolim, e o Marcos Garretes, que, que se formou, tá dando aula já e tal, é, o Marcel Souza, que, se, ele fez licenciatura, é, concomitantemente, e, não se formou ainda, ele deu uma parada, e, espero que volte, mas, nesse percurso, eu já tive muitos bandolimistas de fora, fazendo lá, é, mobilidade acadêmica, teve o Johan Corrales, que é um bandolimista colombiano, mas, que mora na, 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 na Bélgica, e, veio pra cá, passou aqui três meses, tivemos uma bandolimista do Chile, também, a, Olga Cornejo, Cornejo, e, temos, temos tipos, assim, temos tipos, assim, vários, várias correspondências, né, e tal, porque, isso, isso é aos poucos, né, na verdade, assim, eu não faço, não faço muita propaganda, nada, porque, essas coisas, elas vão andando sozinhas, mesmo, não tem, e, tivemos lá, também, com muito prazer, lá, o, já na parte de pós-graduação, tivemos o, 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 o Fernando Duarte, né, que, que todo mundo conhece, também, é, ele fez lá, um, que tá aqui, no, participante do nosso encontro, aqui, também, isso, pois é, exatamente, então, ele fez um trabalho excelente, eu fui orientador dele, mas, é, já posso, gostaria, até, de, deixar isso bem claro, aqui, pra, como elogio a ele, que foi muito fácil orientar ele, que é um cara muito organizado, e, muito dedicado, né, ao instrumento, e ao assunto, e, enfim, as coisas vão, vão acontecendo, né, mas, a gente precisa, de, mais, como, como você tá fazendo agora, né, a gente precisa, realmente, ampliar essas, essas iniciativas, e, somar, né, somar, né, porque, é, eu, eu, somar, né, é, eu, quando comecei a tocar bandolim, no ano 2000, eu, também, eu não encontrei nada, eu nem, na época, eu não, eu não tinha computador em casa, não tinha internet ainda, nada, e, não encontrei nada, assim, muito disponível, assim, é, discos e coisas, eu lembro que, nas lojas, assim, mais comuns, né, é, eu não encontrei, depois de uns, uns, uns dois anos, meio, assim, já, meio, meio, mais de cabeça, assim, já tinha um grupo lá, então, já tava, começando a compor, aquela coisa, aí, tu começa a achar os, os nichos, né, onde tá aquela lojinha que traz umas coisas diferentes, aonde tem um, a lojinha que vende uns livros, que, lá, lá, tem um livro de partituras, aí, tu começa a se comunicar com a galera, aí, veio a internet, aí, pá, troca com um, com o outro, aí, veio a lista dos bandolinistas, do, 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 do Fernando, e, foi, foi, a internet começou a, a, a andar e tal, mas, eu, eu, eu noto sempre que, o, o, as coisas de repertório, de conteúdo, é, as gravações, né, os fonogramas, que a gente não tinha acesso, né, porque era difícil, isso sempre ficou muito restrito a quem tinha, parecia que era meio aquela coisa de tesouro, assim, né, o cara é um colecionador e, 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 ele não quer que ninguém tenha acesso, porque, senão, perde o brilho dele ser o único que tem aquilo. É, exatamente, pois é. E, hoje, com a internet, a gente vive a, a, as discussões em torno do direito autoral, do direito de imagem, dos royalties, não sei o que, né, é, 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 porque o compositor, que veio da década de 80, 90, e que está hoje ainda atuando, em todas as áreas, eu falo, né, o compositor em geral, o cancioneiro, o instrumentista, enfim, ele, ele, tem muita gente que ainda não se adaptou à ferramenta internet, que não entendeu a internet, e que briga contra ela, só que a internet, na minha opinião, ela é uma realidade que não vai mais voltar atrás. A gente tem que, a gente tem que se adaptar à internet, ver o que que ela tem de bom, e usar isso a nosso favor. Então, hoje, é, hoje a gente consegue trocar mais informações, e meio que, é, as coisas podem estar mais disponíveis. A Casa do Choro, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí, que tem um acervo de partituras, o próprio Instituto Jacó do Bandolim, né, que abriu aqui o Enabam, e que tem um acervo bacana, que dá para o cara pesquisar as partituras, fotos, enfim, mas, mesmo assim, ainda tem pouquíssimo material de bandolim, não tem quase nada, não tem quase nada. Se tu digitar a bandolim na internet, no Google, tu não acha, assim, um conteúdo como a gente tem para o violão, como a gente tem, até para o cavaquinho já tem mais, assim, né, então, acredito que... Não, acredito que a gente tem que usar mesmo essas, essas, essas ferramentas, e, principalmente, para se comunicar, né, para poder trocar essas ideias, porque, às vezes, tu tem uma ideia aí, tu compartilha comigo, daqui já sai uma outra coisa, eu compartilho com mais gente, e o bandolim vai crescendo, né. Vai crescendo, as informações, elas são muito fragmentadas, né, então, é, elas têm que ser reunidas, né, Por isso, essa questão até acadêmica, ela tem um lado bom, né, de reunir várias informações num contexto, num livro só, digamos assim, né. Cria um ponto de referência, né. É, agora, eu sugiro até, quer dizer, a gente daqui por diante, fazer desse, do Enabam, fazer integrar também, lá com o momento Rio e Bandolim, e reunir, fazer um, assim, uma espécie de uma, de uma reunião, é, de informações, né, de um, de um, de um, assim, um, enfim, eu não sei como é que você vai organizar esses dados todos, né, mas disponibilizar na internet, né, então, por exemplo, a minha tese de doutorado, ela está disponível na internet. Essa, a do mestrado, como eu te falei, eu estou aqui meio preguiçoso, é muita coisa para fazer, acabei não digitalizando, eu vou passar essa bola para alguém para poder fazer e, 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 e disponibilizar. E, e também, quer dizer, eu convivi com muitas pessoas, eu comecei, assim, em termos de grupo de câmera, com a Orquestra de Cortes Brasileiras. Fantástico, claro, pô. E, e, então, eu fiquei lá entre seis e sete anos nesse grupo e tal, depois acabou, e depois o Henrique Casas montou, com o Gerald Sealing, a Camerata Brasil, não sei se você conheceu também. Sim, sim, com certeza. E era, mais ou menos, a mesma formação da, 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 da Orquestra de Cortes Brasileiras, e a gente gravou aquele CD Barra em Brasil, né, esse CD, ele foi, ele foi disco de ouro em Portugal, é, que pode gerar até piada, né. Mas, mas não vem o caso, não, mas é, mas o fato é que a gente expulsionou a Portugal por conta disso, assim, de 2000 até 2003, a gente foi várias vezes a Portugal e tal. Então, assim, eu, eu conheci muitos mandolinistas, e aí, acabava ficando também, né, ficava na Europa lá, uma dessas viagens, porque era, era o meu passaporte para, para as bibliotecas, né, e para lá, enfim, para... Claro, os acervos, né. Acabava ficando, né, os acervos, ficava lá na, na, e a gente vê, é, ficava na casa de amigos, a gente vê que, na, assim, é uma pena que, por exemplo, é, eu estou fazendo um projeto de pesquisa lá na UFRJ, que é o levantamento de um acervo de partituras que tem lá, e métodos que tem lá na UFRJ, na biblioteca da UFRJ para a Bandolim. Olha aí. E foi o mesmo trabalho, o mesmo trabalho que eu fiz, é, no mestrado, no acervo de músicas para a Bandolim e Piano, que estão lá na Biblioteca Nacional. E, então, assim, é, é, é pouco, realmente é pouco divulgado, né, poucas, poucas pessoas sabem que tem um repertório lá, e, infelizmente, no Brasil também, a Xerox é cara, né, é tudo cara, as coisas são caras. Então, eu estou tentando lá, junto à UFRJ, nesse projeto de pesquisa que eu estou agora fazendo, que é, justamente, tentar viabilizar isso e todas essas informações da biblioteca da UFRJ disponibilizar. Porque, daí, é mais um, alguns fios de meada aí para quem quiser pesquisar mais, enfim. É, e é por aí, né? Acho que, acho que é importante, até porque a gente, a gente falou ali atrás, né, um pouquinho antes, é, sobre essa coisa da, da tua primeira pesquisa, né, do, do, do mestrado lá, a primeira, né, é, de, dessa ligação de influências, né, de, de onde traçar um, uma, uma linha, e aonde isso conecta com a música que se faz aqui para o Bandolim, com, obviamente, com aquilo que, isso vem, obviamente, da música que já era feita séculos antes, durante séculos, né, já na Europa, principalmente, né, é, mas que aqui a gente, é, não tem, não tem ainda uma ideia muito clara, não, não, não se pesquisou o suficiente, talvez, para, para difundir mais o, 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 como isso aconteceu, né, a gente tem, por exemplo, é, aqui em São Paulo, tem o Saulo, Saulo, é, putz, não vou lembrar o sobrenome dele agora, que é um cara que eu conheci num sarau na casa de um amigo, é, vou até procurar aqui no celular, que acho que vale a pena, vale a pena registrar, ele, ele fez um, ele fez uma pesquisa sobre a origem da viola caipira, no Brasil, e a ligação dela com a música barroca, e é um livro fantástico, né, que fala coisas que quase ninguém sabe, quem foi o primeiro cara que gravou um disco tocando bar na viola caipira, muito antes de todos os violeiros que a gente conhece, lá no Rio Grande do Sul tem um cara chamado, tem um cara chamado Valdir Verona, que também é um pesquisador, e ele pesquisou a entrada da viola caipira no Brasil, por onde foi, como chegou, ele também é um cara que tem um livro que ele registrou os ritmos gaúchos também pro violão, então tem uns caras que estão pesquisando, mas realmente, pra Bandolim, talvez o teu trabalho, agora eu sei o trabalho do Fernando também, que ele fez aí um trabalho de pesquisa legal, tem um outro trabalho que eu li um tempo atrás, mas que agora eu não vou recordar de quem é, faz tempo já, mas é um trabalho acadêmico também sobre a forma interpretativa do Jacó, talvez tu conheça, agora eu não... Do Almir Cortes. Do Almir Cortes, exatamente, o baiano, né, que mora aqui em Campinas, pertinho, isso, então... É, trabalho muito bom também. Exatamente, tem algumas coisas já, mas se a gente for analisar, pelo tamanho que é a grandiosidade da própria música brasileira e do próprio país que a gente vive, com tanto músico, ainda é nada, muito pouco. É, tá faltando andar bastante ainda pra ficar mais ou menos. É, então, mas é importante que tenha, né, porque senão a gente não consegue... A gente, quando vê que já começou também, a gente se inspira a fazer um pouquinho mais também, né, dar mais um passo. Mas, assim, eu acho, assim, por exemplo, eu acho que essa tua iniciativa, ela, assim, porque a gente tem que buscar parcerias. Então, assim, não adianta o... como você falou, né, eu sou completamente contra essa coisa do... Porque a informação é de todos, né? Exatamente. E não tem que ser aquela coisa do cara ficar administrando a informação, né? Isso é negócio... é mais por puro... até um certo prazer, né, de conversar com as pessoas e ir descobrindo coisas interessantes sobre o instrumento e tal, sobre o repertório. E, pra isso, é preciso que hajam parcerias. E essas parcerias, elas não podem ficar reduzidas só nas parcerias acadêmicas. Eu acho que esse trânsito de... entre a... o pesquisador que não está dentro da academia e o pesquisador que está na rua, digamos assim, né, é fundamental. Então, assim, me proponho também aí... Ficar à disposição aí pra quem quiser conversar mais e trazer outras informações e perguntar mais coisas. Enfim, a gente pode estender mais esse... esse papo com relação à pesquisa que me interessa muito. Legal, cara. Isso é importante, ter gente disposta a... a... levar adiante, na verdade, né, a coisa toda, né? Porque eu noto, assim, uma coisa que desde... Só pra gente pontuar aqui, o Saulo Alves, tá? Que é esse pesquisador aqui. Saulo Alves. Ele é mineiro e tal. E... Eu ia... eu ia... eu ia fazer uma piadinha aqui, pra não perder o costume, né? Porque eu pensei que se você fosse trocar, ia falar Saulo Par. Não, é o Saulo Alves, que fez essa pesquisa sobre a... sobre a vela caipira e fantástica, né? Legal. É... Legal. Parabéns aí, Saulo. Eu ia dizer o seguinte, cara, que... a gente tem que, eu acho, conectar mais as ideias, e a internet, ela é um grande veículo pra isso, porque a gente tem mais facilidade hoje de se comunicar, a gente não gasta dinheiro. Antigamente, pra eu fazer uma ligação telefônica pro Rio de Janeiro, de 10 minutos, eu gastava uma fortuna, né? Não dá, né? É impraticável, é impraticável. Não, isso aqui, isso aqui é maravilhoso, né? Isso que a gente tá fazendo aqui agora. E é legal saber que caras como tu têm essa disposição, que são referências, assim, dentro do... dentro da cena, não só acadêmica, mas a musical, artística e tal, pros bandolinistas e... enfim, é um cara pioneiro aí, tu é um cara pioneiro que começou com essa... com essa ideia que desbravou um caminho aí, uma coisa inédita e... e que vem dando certo, eu tenho acompanhado até outro dia desses trabalhos que eu venho fazendo e tal, voltados agora pra produzir mesmo... produzir, na verdade, não, jogar na rede conteúdo que eu já tenho. Há 15 anos eu dou aula e estudo bandolin, disponibilizar coisas bacanas, assim, pro pessoal, até que tá começando também, ou pra quem já toca e nunca estudou formalmente. Esse é meio que o intuito, é contribuir, né? E um dos teus alunos, ele... agora eu não vou lembrar o nome dele, até peço desculpas, porque é tanta gente que acaba falando com a gente, mas eu lembro que ele falou, ó, eu tô no curso lá e tal, tô me formando... Eu falei, pô, que legal, ele queria uns materiais e tal, elogiar o trabalho... Mas deve ser o... deve ser o som, lemos, é ele? Pode ser, cara, eu não vou lembrar, sinceramente, até peço desculpa, não... Mas ele falou pra mim, pô, eu tô fazendo lá o curso na... no FRJ e tal, tô terminando e tal, não sei o quê... E eu lembro quando começou, isso foi uma grande surpresa, assim, né? E agora é legal, a gente vê que já tá, a galera tem gente formada, tem gente saindo, isso com certeza vai gerar esse interesse por pesquisa mesmo, por criar conteúdo, né? Eu lembro que eu... quando eu comecei a estudar já Bandolim, eu... E aí quando eu comecei a querer conhecer mais sobre música, teoria musical, aquela coisa e tal, e comecei a conhecer mais um pouco do jazz, assim, eu vi que tem muita publicação. Tem, tipo assim, o cara, o João do Trompete, John Trompete, ele vai lá e ele tem um método, como é que o John Trompete toca, né? O Brian Trombone, vai lá, tem um método de trombone, o fulano do piano, tem um método dele de piano. E aí tu vai ver, tem 100 métodos de piano, mas tem lá o fulano, do beltrano, do ciclano, cada um com o seu estilo, cada um com alguma coisa, de repente, a contribuir. Isso é muito legal, porque tu... além de tu gerar um recurso monetizador pra tua carreira, é ou não é? Tu tá gerando algo que pode te trazer uma monetização e não adianta o músico querer achar que não é importante falar de dinheiro, porque é, todo mundo precisa de dinheiro pra viver, pô. É, o dinheiro, sem dúvida, o dinheiro é uma consequência natural e boa, né? E eu falo o seguinte, eu penso o seguinte, né, pra mim, eu penso que é muito melhor eu produzir um conteúdo, por exemplo, vender um livro, um método, alguma coisa, ah, mas, pô, mas não é o melhor método, não é o mais completo, ou, ah, tu não é o jacó do bandolim, com certeza, mas é o que eu posso contribuir, né? Então, eu contribuo um pouquinho, o Paulo contribui um pouquinho, o Fernando contribui um pouquinho, o Hamilton contribui um pouquinho, quando vem, a gente tem uma história, um legado de bandolim gigante pra quem quiser chegar e aprender, não é verdade? Não, é, exatamente, a gente tem que deixar um legado pras próximas gerações, já estão chegando, já estão procurando, né? É, então, e é legal o lance do curso acadêmico, porque talvez gera mais nas pessoas que passarem pelo curso, essa vontade, talvez por ver a importância disso, por pesquisar muito material antigo que a academia reúne, né, muita informação que passou séculos sendo guardada e passada adiante, né, isso é importante da academia também, né? Muita gente critica o meio da academia, mas os dois lados, né, o popular, o acadêmico, enfim, o clássico, aquela coisa toda, os dois lados têm suas importâncias e coisas que às vezes, um lado pra mim tem coisas que não é interessante, pra ti é super interessante, então, eu acho que tem que existir, né? Tem que existir, porque sempre vai ter gente girando ali em torno. Sem dúvida, inclusive até aproveitando a tua fala, quer dizer, com relação ao conceito, a conceituação que a gente fez no curso lá, né? Houve um consenso, é lógico que a gente, eu tento puxar sempre a brasa pra minha sardinha, no sentido de, como eu sou o professor do titular, enfim, mas eu discuto com o departamento de cordas lá, eu fui chefe de departamento lá também, a gente acaba pegando muita experiência, assim, com outras experiências, né? E, assim, quanto ao repertório, né? Muita gente pergunta, pô, o que que se aprende lá? Fala que é só música clássica, ou é só choro? É, eu ia te perguntar isso, inclusive. É uma coisa ou outra, na verdade, o que aconteceu, eu tentei fazer o curso de forma a flexibilizar o máximo possível com a expectativa do aluno, né? Então, assim, se o cara tem uma tendência mais pro choro, ele vai estudar mais choro. Por outro lado, se ele tiver uma tendência mais pro clássico, até pro jazz também, a gente tem o material, já direciona, mas a questão é que a gente tenta também não deixar o cara se fixar só naquilo ali, ele tem que ter uma visão mais abrangente. Legal. Então, na verdade, o curso, ele vai formar um bandolinista, porque já aconteceu também lá até de bandolinista que entra com a ideia de fazer só choro e, no meio do caminho, ele começa a tomar conhecimento de outros repertórios que são atraentes e acaba fazendo também o repertório paralelo. Então, essa é a grande vantagem do curso. Ele não é um curso que ele é castrador, digamos assim, usando a palavra bem forte, talvez. Ele não bitola, ele amplia, ele abre a cabeça. Exatamente. Então, ao contrário do que muita gente acha, né? Que é um dos maiores problemas que eu sempre vi os meus colegas pianistas ou violonistas reclamando. O cara diz, putz, eu vou ter que fazer a faculdade, a universidade. Mas ele sabe que aquele repertório que está lá não interessa para ele. Ele interessa é no final, né? Ele sabe que ele tem que passar, tem coisas legais lá, mas o repertório em si não interessa. Então, é interessante isso, que também é uma coisa, uma ideia pioneira no meio acadêmico, né? Acredito. Então, eu estou trabalhando nessa direção, inclusive até no próprio mestrado lá, onde eu oriento. Eu tenho um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. O mestrado acadêmico, ele é muito mais voltado a quem quiser fazer pesquisa mesmo, quem quer, quem tem talento para escrever, quem tem talento para ficar só na biblioteca e consultando o livro e, enfim. E o mestrado profissional, ele é muito mais voltado para o pragmatismo mesmo. O produto final é um CD, é um método, alguma coisa assim. No caso, o Fernando lá, ele fez o mestrado acadêmico, que no caso dele tinha muito mais a ver mesmo, porque ele precisava de um respaldo mais de pesquisa acadêmica para fazer o desenvolvimento, mas ele poderia muito bem ter feito também o mestrado profissional. Então, a gente está desenvolvendo esses caminhos, está abrindo esses caminhos para poder chamar, atrair mais gente. e também queria aproveitar aqui o espaço e colocar que não existe aquela, para o ingresso, você tem aquela coisa do Enem, aquela coisa normal, o vestibular e tal, e tem o THE, que é o teste de habilidade específica. Esse teste sempre foi um filtro, ele funciona como um filtro. Eu e o Henrique conversamos muito sobre o THE, o que deveria ser o THE lá na escola de música, porque tanto o bandolim quanto o cavaquinho são instrumentos que vêm de uma tradição oral brasileira. Então, você chegar e exigir de um aluno que está ingressando um nível de excelência, como se faz, por exemplo, com o violino, eu acho que é um pouco desproporcional. Então, a gente tem discutido isso muito na tentativa de adaptar a realidade brasileira, esse ingresso, e não afugentar os candidatos, mas pelo contrário, deixá-los mais tranquilos, porque, assim, o objetivo é formar músicos, quer dizer, e o bandolim que eu ficava aqui, ou qualquer outro instrumento que seja, é uma forma de expressão. Então, na verdade, assim, eu estava contando que eu estava em Portugal na época, que estava sendo implantado lá o primeiro curso de bacharelado, o primeiro bacharelado em guitarra portuguesa lá em Lisboa, no Conservatório de Música lá, e a prova era só tocar alguma coisa, ninguém sabia ler ou escrever música. E depois eles já entravam no curso técnico, que é oferecido dentro da própria instituição, para o pessoal ir pegando a parte teórica. Para superficializar, claro. Exatamente. Então, eu achei interessante esse modelo, e é o que eu tenho sugerido lá. Então, a gente já conseguiu, a gente já avançou. Até porque não se pede para um vestibulando de medicina que ele já tenha feito um transplante ou uma amputação, ou sei lá, ou dado ponto, sei lá. Não, ele vai aprender do zero, né? Porque que na música o cara já tem que chegar sendo fodão no negócio, né? Pois é, exatamente. É um conceito, assim, um pouco... E culturalmente também, essa coisa da academia tratar de música como se tratava na Europa dois séculos atrás, isso já não condiz com a realidade do que a gente vive hoje no mundo e principalmente no Brasil, que como tu falou, culturalmente a nossa música é tradição oral. Para te poder até quebrar isso e mostrar talvez para o cara que começou na tradição oral a importância dele saber música e subverter um pouco o conceito dele da coisa toda, como isso vai qualificar ele melhor, é dar oportunidade para ele ingressar e descobrir também. Acho que a universidade, eu noto, nos Estados Unidos, por exemplo, ela funciona para o jovem, né? É como a descoberta, né? Ele às vezes entra numa universidade, num curso genérico, aonde lá dentro ele vai ver o vocacional dele para descobrir para onde ele vai. Isso é fantástico esse conceito, porque... Exato. Né? Ah, pois é, exatamente. Então, assim, eu estou aproveitando esse espaço aqui para deixar os... Quem estiver interessado, para ficar bem à vontade e procurar, né? E também dizer o seguinte, que a UFRJ, assim, ela, por incrível que pareça, quer dizer, essa trajetória do Mandolim, porque eu... Foi uma coisa, assim, eu tive que bater de porta em porta, né? Para falar que eu tinha um doutorado em Mandolim e que, se fosse a universidade, de repente, pudesse abrir algum concurso, podia saber. Porque, assim, a universidade, ela não vai abrir um concurso. Ela não quer abrir o primeiro concurso. É, assim, pois é, então, existe todo um diálogo aí. A universidade vai abrir uma vaga para um determinado instrumento, sabendo que tem candidatos que podem ocupar aquela vaga. Se não tiver, o cara vai abrir uma vaga para a Ocarina, por exemplo, porque a flauta... Pô, não vai pintar ninguém, né? E é perto da vaga, né? Então, a gente vai abrir agora também, o edital já está no ar, né? Para professor de violão de sete cordas. Se você ver a UFRJ, ela está... A gente está concentrando lá, porque a gente está no meio da lapa, né? Que é justamente o choro do sangue. Então, temos lá o bandolim, o cavaquinho e o violão de sete cordas. Então, quem se interessar também, futuramente, a partir do ano que vem, nós já teremos, além do bacharelado em bandolim e cavaquinho, teremos também o bacharelado em violão de sete cordas. Isso é uma grande notícia, porque acho que adequa o meio acadêmico ao Brasil, né? A cultura brasileira, né? Exatamente, a ideia era. A tudo que a gente vivencia aqui o tempo todo, né? Afinal de contas, a gente não está em Leipzig. Exatamente. Estamos no Brasil, né? Exatamente. Pois é. Então, temos lá, com certeza, vai ter muitos bons concorrentes lá. Enfim, quem passar, tenho certeza que vai ser um ótimo professor. Agora, assim, é preciso que haja esse espaço aqui, no caso, para bandolim. Mas esse entorno, né? É, está tudo conectado. O cavaquinho e o bacharelado em sete cordas, está conectado, né? Então, é aquela coisa do boca a boca, né? Não, e uma coisa fortalece a outra, porque no momento que um vai chegando e fazendo costado no outro, a gente nota também o quanto aquela cultura é importante e o quanto a gente pode fazer a partir dessa ação, assim. E também, para muita gente que está de fora do meio acadêmico, notar também o quanto o meio acadêmico é importante. Também quebrar aquele ranço que tem que, ah, que não sei o quê. Não, cara, cada coisa é importante. Elas têm o seu ambiente, mas elas podem conversar, elas podem cruzar informação e uma ajudar a outra a crescer, né? No final das contas. Exatamente. Então, é essa a minha... Quando você me convidou, eu achei, assim, que é um canal importantíssimo aqui para a gente estabelecer um meio de comunicação que enriqueça os dois lados, né? Porque, como eu te falei no início, é um caminho de mãozinha, né? É, a minha ideia foi chamar... Claro que esse é o primeiro, é uma iniciativa pessoal, individual, apaixonada, de um cara meio louco até, porque isso está sendo uma coisa, assim, que está me tirando o sono, literalmente, mas é uma coisa que eu amo fazer e acho que o bandolim, enfim, é o instrumento que eu escolhi para ganhar a vida. Ele já me deu muita coisa bacana e eu acho que nada mais justo eu fazer esse pouquinho, assim, né? Para inspirar, quem sabe, os colegas e quem está chegando aí, quem está, enfim, quem gosta de bandolim, quem quer tocar e tal, mas é isso que eu falo. A gente poder estar conectado hoje pela internet é fundamental, porque a gente consegue que a informação corra mais, eu consigo ter acesso à tua pesquisa, a gente consegue se encontrar para falar de bandolim, de música, enfim, do que for, né? E acho que para o pessoal que está nos assistindo aí, o recado está dado de que a coisa está caminhando, de que tem gente super interessada em crescer, em valorizar a música brasileira, os nossos instrumentos típicos aqui, a nossa cultura. Isso é importante. Eu acho que, principalmente, a gente ter oportunidade de falar, de trocar ideia mesmo, ela é importante, até vai levar para a próxima pergunta já, porque eu noto que o músico brasileiro, o bandolinista, a gente está falando aqui do bandolinista, ele tem uma característica muito individualista, eu não estou colocando isso como uma crítica, eu estou só pontuando, ele é aquele músico que é o bandleader, sempre, onde tem um bandolinista, ele é o chefe do regional, ele é o dono da banda, ele é o que paga o cachê, enfim, essa é meio que a figura do bandolinista brasileiro. E se a gente olhar nos Estados Unidos, na Europa mesmo, em várias regiões, na Alemanha, na Itália, que são as mais tradicionais, na França, o bandolin, ele tem essa coisa mais familiar, o bandolinista, ele tem sempre os quartetos, os trios de bandolins, dois bandolins, bandola, bandononcelo, violão, violoncelo, bandolim, tem um trabalho muito legal que é o Goat, alguma coisa, não vou lembrar o nome agora, é um nome bem, acho que até deve ser uma sátira, alguma coisa assim, Goat Project, que é do Chris Thiele, ele, o Yo-Yo Ma, o Edgar Mayer, aquele baixista, e um outro violinista, então, violino, violoncelo, contrabaixo e bandolim, e todos são solistas fantásticos ali, não tem meio que um solista. Ah, é, ali é tudo, né? Ali é tudo como é que é, né? Na Itália, os quartetos de bandolins na Alemanha, quartetos, trios, cestetos, orquestras, e o Brasil fica mais com a coisa individual, tanto que a gente até não desenvolveu muito aquelas famílias, a família do bandolim não se desenvolveu muito no Brasil, a bandola, o bandocelo, o Octave, que nem usa nos Estados Unidos, né? Eu queria te perguntar, eu queria te perguntar, falando disso, porque tu foi um cara que não só viajou pelo mundo aí, tocando bandolim, né? Conhecendo muita gente também de diversos gêneros, como tu contou lá no início, que sempre foi um cara mais eclético, mais com a mente aberta pra música em geral, né? Não só esse falando de bandolim, mas obviamente depois que tu escolheu o caminho como bandolinista, acredito que isso tá ali no teu bandolim, até o Brazilian Things é isso aí, tem samba, tem choro, bossa nova, tem bluegrass, tem não sei o quê, então tem essa compilação de coisas que eu acredito que tu viu ao longo desses anos pelo mundo afora aí, e que consegue tocar isso perfeitamente bem, soa bem no bandolim e tudo mais. Eu lembro que eu vi na França lá os caras, um quarteto de bandolim napolitano, os caras, sabe, eu sou gaúcho, né? O gaúcho tem aquela coisa de, ah, eu sou do sul, né? Levanta a bandeira. O napolitano, cara, é o gaúcho italiano. Os caras dizem assim, eu não sou italiano, eu sou napolitano. É, você sabe, é, pois é, exatamente. Só um parênteses aqui, o avô da minha mãe era gaúcho também, então eu tenho umas raízes aí no sul também. Então, isso que você falou é interessante, né, essa coisa do napolitano lá. Então, e os caras têm muito forte a cultura da música napolitana, né? E aí eu fui assistir o concerto e eu disse, tá, vai ser um concerto de música napolitana ou de música clássica italiana, assim, aquela coisa bem tradicional. Nada, cara, os caras tocaram umas tarantelas contemporâneas, os caras tocaram Egberto Gismonti, tocaram Villa-Lobos, tocaram música cubana, tocaram jazz. Puta, eu fiquei assim, ah, fiquei feliz da vida, porque era um quarteto tradicional. Era dois bandolins, bandola, e às vezes o Marcello, que era o cara que tocava bandola, tocava um octave, assim, um bandocelo, bem gravão, e violão de seis cordas. Então, tipo assim, eles tocaram um repertório que passeou pelo mundo, assim. E eu achei isso fantástico, com a família do bandolim ali, e propondo linguagens totalmente diferentes daquilo que é o, que talvez, na minha cabeça, fosse o esperado, né, o previsível de um grupo de músicos napolitanos bandolinistas. Eu fui com aquele preconceito e tomei um tapa na cara, assim, pum, sabe? É, você achou que ia acabar em pizza, acabou em comida tailandesa, comida brasileira. E o que eu ia te perguntar, na verdade, é o seguinte, é... Nesse tempo todo, como bandolinista, e como professor de bandolim, e como músico, assim, criativo e aberto, é... Tu acha que há espaço, talvez, para o bandolinista brasileiro se desenvolver mais nesse aspecto de tocar também outros gêneros que não o choro? Porque, por exemplo, a... O Mike Marshall, por exemplo, bandolinista fantástico, ele toca choro, ele toca bluegrass, ele toca blues, ele toca bar, ele toca vivaldi, ele toca música alemã, ele toca... E eu acho isso tão bacana, e o bandolim, ele é um instrumento versátil. Como é que tu vê isso? É interessante até tu ter falado da coisa dinâmica do bandolim do bandolim na universidade não ser fechado e tudo mais, né? A própria questão do repertório. Como é que tu encara isso, agora falando do Paulo, o Paulo Sá, instrumentista, intérprete, compositor, assim? Bom, é... Essa ideia de fazer uma coisa... Inicialmente, assim, eu sempre me preocupei com o futuro dos alunos. Acho que perpassa por aí um pouquinho também, porque é uma pergunta até mercadológica. Porque é a questão de sobrevivência até, né? Então, eu dei aula lá na Escola de Música Vila Logos, lá no Rio de Janeiro, durante mais de 10 anos. E lá criei também até uma coisa que passou meio despercebida, que foi o primeiro curso técnico de bandolim, né? Antes de criar a graduação, foi o primeiro curso técnico de bandolim, que era um curso profissionalizante. E a ideia sempre foi de você, como eu falei anteriormente, de ter o bandolim como um instrumento, assim, é a tua forma de expressar, é como onde você vai se expressar musicalmente. Então, a UFRJ, ela forma músicos, como eu falei. E o bandolim é a sua ferramenta, né? Quer dizer, então, assim, na verdade, quase todos os gêneros podem ser tocados, ou todos, né? Me arrisco a dizer que qualquer gênero pode ser tocado em qualquer instrumento, desde que haja, assim, um conhecimento estilístico, não? Assim, uma preocupação. Certos gêneros, por exemplo, como o Mike lá. O Mike a gente já se conhece há muito tempo. Uma vez lá em San Diego, numa convenção lá de bandolim, ele me perguntou, ele me tocou, ele me tocou um negócio lá, ele me perguntou, pô, tá com um sotaque legal brasileiro? Eu falei, o Mike, você não precisa ter, é melhor você tocar o sotaque americano. Porque, na verdade, assim, eu, quando toco jazz ou bluegrass, por exemplo, eu nunca vou ter a pretensão de tocar exatamente como eles tocam. Mas, assim, é uma questão só de, assim como o meu inglês vai ter, o meu francês vai ter um sotaque, e o italiano, então, seria uma pretensão muito, assim, até beirando o grotesco, né? Eu queria ser uma outra identidade, né? Uma outra, um outro... Então, assim, eu acho que é enriquecedor, na medida, assim, que você... O Choro, lá no caso, assim, eu acho que o Choro é uma escola e a gente tem esse privilégio, né? De ter passado por essa escola do Choro. Mas a gente pode passar por ela e passar e ficar. Aí é uma questão de escolha mesmo, né? Então, assim, ter como referência o Choro... Olha, eu quero ser um especialista mesmo no Choro. Eu não acho nada de errado. A pessoa pode ficar lá desenvolvendo aquilo, até, enfim, levantar a bandeira do Choro mais tradicional, né? E o outro levanta a bandeira do Choro mais moderno. Mas estão ali dentro do gênero, de qualquer forma. E você tem a possibilidade também de buscar outros universos, né? Eu acho que... Respeito quem prefere ficar mais restrito a um determinado gênero que pode nem ser propriamente o Choro. Pode ser, sei lá, pode ser o Samba, o Samba no bandolim, por exemplo. Pode ser o Jazz, pode ser outra coisa. Mas pode ser o Jazz, pode ser o que for. Mas, assim, eu acho que o bandolim, ele como instrumento, também a gente pode pensar, para não desperdiçar as possibilidades sonoras do instrumento, eu acho que vale a pena, pelo menos, se aventurar em outros gêneros como forma de cultura musical mesmo, né? Porque a gente não vai ficar ouvindo só Choro também, a gente tem que ouvir outras coisas. E até porque o bandolim, ele... Ao redor do mundo, ele não é... Ele é utilizado para muitos gêneros diferentes de música. Para tudo. Para tudo. Exatamente. Então, na medida que você ouve outras coisas, você também vai querer tocar outras coisas. Eu acho que é por aí. Então, aí, mercadologicamente, voltando, então, como eu comecei e terminando nessa parte, eu acho que é importante o músico bandolinista saber se posicionar. O mercado de Choro, ele pode ser algo... Ele pode fechar portas se ele ficar só no mercado de Choro. Então, existe... Eu acho que, assim, não quero polemizar, não quero criar nenhuma crítica, né? Mas o ser humano, de modo geral, tem uma... Às vezes, tem uma propensão a monopolizar certos territórios, né? Então, você vê que, às vezes, um território de jazz, por exemplo, nos Estados Unidos, tem as panelinhas, né? Então, são... Isso é uma coisa que acontece naturalmente no Choro aqui no Brasil, não é diferente. Sim, qualquer área, até fora da música também. É, pois é. Qualquer área profissional. Então, assim, se você tem a possibilidade de falar outras línguas, né? De ter outras... Outras experiências profissionais que te dão condições de encarar o mercado em qualquer lugar do mundo, o Choro, assim, ele pode ser um passaporte para qualquer lugar do mundo. Isso não resta dúvida. Mas, aqui no Brasil, se a pessoa ficar aqui mais no Brasil, eu acho que vale a pena ter contato, como eu digo assim, no Brasil, porque o brasileiro, ele é muito versátil. E eu acho uma pena, acho que seria uma pena desperdiçar essa versalidade do brasileiro, né? E, assim, é óbvio também, só para fechar, eu acho que o cara não pode ser especialista em tudo. Sim. Ele pode ser um especialista em Choro, mas com visões para outras abordagens, para outras linguagens musicais. Acho que a minha opinião é essa. Eu acho legal, eu pergunto e coloco, proponho essa discussão, porque eu acho que isso engrandece mais a própria cultura do instrumento, porque, por exemplo, a Katerina Lichtenberg, que é uma super bandolinista, respeitada e tal, tem um vídeo dela muito legal, ela é o Mike Marshall, tocando Choro, assim, sabe? Com aquela alegria que o Choro tem. E aí tem um outro vídeo dela tocando sonata de bar, sabe? E aí tem um vídeo dela tocando música clássica e tocando coisas diferentes. Tem os caras com trio quartetos lá tocando piazzola, aquele Kerman Mandolin Quartet. Os caras tocando piazzola bonito pra caramba, um troço, sabe? Aqui da América do Sul, os caras tocando isso lá na Europa, na França, no Ceaone, na Alemanha. E soa super legal, é um troço bacana de ouvir. A gente tem bandolim na Colômbia, na Venezuela, em outros países aqui, cada um com características particulares. E parece que o bandolinista brasileiro fica mesmo mais fechado no Choro. Acho que a gente tem aí o Hamilton de Holanda como um dos expoentes aí, que é um cara que mistura. E eu pergunto isso porque eu acho, pode me tocar as pedras aí, não tem problema, mas eu acho que o músico chorão brasileiro, ele esquece que o Choro ele é a fusão e o Choro ele é a transgressão, já do nascimento. O Choro é música, o Choro não é nem música, ele é a música europeia com os costumes do escravo negro, que nem era música, nem era arte, nem era nada naquela época. Não era considerado nada. Foi sedimentado, seria um purismo ingênuo. O Choro é puramente brasileiro, não existia nada puramente brasileiro. Não existia nada puramente de nada, acho. E o Brasil como um país que foi colonizado por espanhóis, franceses, portugueses, italianos. A discussão pode ir muito mais longe, por exemplo, se você pegar, não ia polemizar, mas acaba esbarrando em algumas questões. Porque o Choro não é puramente carioca, digamos assim, porque a quantidade de nordestino que veio para cá e ajudou a construir o Choro... Com seu estilo também, o estilo próprio. Pois é, então a questão é muito ampla, então eu acho que não tem nada a perder, pelo contrário, você expandir um pouco a sua linguagem musical. Legal. É, eu acho, eu falo, eu proponho essa reflexão porque eu sou o Chorão. Eu comecei a tocar bandolim tocando Choro. Eu aprendi a tocar bandolim, tipo, eu me alfabetizei bandolinisticamente através do Choro. É como se eu aprendesse a falar. No Brasil, eu aprendi português. Se eu morasse na Itália, eu aprenderia italiano primeiro. Né? Exato. Eu aprendi pelo Choro. Então, eu me considero o Chorão, apesar de hoje não fazer um trabalho que é 100% voltado para o Choro, toco o Choro, vou em roda, gosto, ouço de vez em quando o Choro e tal. Mas assim, eu falo porque essas coisas, eu noto que os músicos na Europa, e eu vi isso no festival de bandolim principalmente, o italiano, o americano, o francês, o alemão, e quando eles se encontram, eles têm algo em comum. Porque todos eles conhecem um repertório muito mais amplo que o do seu meinho ali. Então, eles conseguem dialogar, sabe? E isso faz o quê? Faz com que os caras consigam se juntar daqui a pouco e fazer cada um um show no país do outro, vamos supor. Com a desculpa de que o cara tem um quarteto com um alemão, um italiano, um francês, um português. Beleza, vamos fazer um show cada... E aí, cada lugar que eles vão, aquele lugar conhece também um pouquinho mais da cultura de cada um que está ali dentro. Então, olha o tamanho disso, né? Exatamente. Eu acho que por aí é lógico que a gente tem que proteger, usando esse verbo aí, mais no sentido, assim, de valorizar a nossa cultura e tal. Mas, assim, é praticamente inevitável você ter o contato e ter um certo prazer em ouvir e tocar outras músicas. você acaba se limitando e não se dando a chance de abrir outras portas. É só uma questão mesmo que ela pode ser desde mercadológica quanto até apenas em termos de diletantismo e no prazer, da sensibilidade mesmo. Eu acho que é por aí. Legal. Bom, eu... A gente caminhando para o final já aqui, então, do nosso bate-papo aqui. Eu vou te fazer duas perguntas, assim, mais sobre o bandolim mesmo, sobre técnica, assim, digamos assim, que tem curiosidade de muita gente e quando a gente fala aí com caras que são referência no instrumento, essa agorizada, assim, o pessoal que está começando também, que quer estudar, fica curioso de saber, até para tentar orientar o seu estudo, enfim. Tu tem uma rotina hoje de estudo de bandolim, tu compõe, tu estuda técnica, como é que é que está o... Como é que tem dando aula na faculdade e tal? Imagino que é bastante trabalho, mas tu mantém uma rotina, assim, de estudo, de técnica, alguma coisa do tipo? Olha, eu, assim, eu... eu tenho que ser um cara muito organizado para manter uma rotina, eu não sou um cara muito organizado nesse sentido, não estudo do jeito que eu estudava quando tinha 15 anos, aprendi muitos macetes, assim, em termos de você manter a técnica, exercícios que vão manter a sua técnica, porque tem exercícios que desenvolvem e outros que mantém dentro de um padrão, enfim, mas o que eu recomendo, assim, sempre para os alunos lá, lembrando lá aquela frase interessante do Paganini, ele dizia que a mão esquerda você leva uma vida inteira para dominar, para estudar, e a mão direita você leva uma eternidade. Então, assim, quer dizer, a mão direita, na verdade, no caso, obviamente, quem for canhoto vai ser a mão esquerda, mas, então, ela que vai dar a sua sonoridade, na articulação do instrumento. Então, assim, se você começa a estudar, se você tem um hábito de estudo começando pela mão direita, você vai desenvolver a mão esquerda mais rápido do que o contrário. Então, acho que existe uma certa hierarquia, mesmo que seja de um milímetro, dois milímetros acima, mas existe uma hierarquia da mão direita em termos de, porque, assim, mesmo porque muitas coisas, muitos erros, técnicos que acontecem na mão esquerda, na verdade, aconteceram primeiro na mão direita. Então, a mão direita, digamos assim, é a mão que vai determinar uma série de consequências. Então, como é que eu falo? Olha, eu, assim, primeira coisa, é quanto quanto que um aluno tem disponível diariamente, porque o estudo tem que ser diário. É preferível que ele faça, assim, estou caricaturando, que faça cinco minutos de estudo do que, às vezes, meia hora, sei lá, um dia, ou dois. Fica três, quatro sem tocar e tal. É, pois é. Então, o estudo é diário, isso é um conceito que tem que ser, você pode até tirar um dia na semana para fazer um relaxamento, enfim, digamos, até o próprio domingo, ou sábado, não, que geralmente o pessoal toca, mas geralmente domingo ou segunda seriam dias, assim, que são propícios para isso. Mas, então, assim, a minha, digamos, a minha metodologia que eu passo é a seguinte, olha, primeiro é saber quanto que a pessoa tem, porque é disponível diariamente. Mesmo que seja assim, olha, eu tenho uma hora de manhã e mais três horas na parte da noite, por exemplo, porque o cara trabalha, ou estuda, faz outras coisas e tal. Então, eu faço, assim, uma espécie de um diagnóstico, primeiro, assim, um levantamento, né, desse tempo disponível que o aluno tem e eu trabalho, então, a mão direita, exercícios para a mão direita, exercícios para a mão esquerda, isso, assim, tempo, tudo com o tempo, hora para começar e hora para terminar. metrônomo, né, o tempo, o andamento do metrônomo e tal. Então, exercícios, a mão direita, você tem aquelas palhetadas básicas, né, de punho e em torno do próprio eixo do braço e aquela que a lenda, diz aí, o pessoal da lenda, que foi o Jacó do Bandolini que inventou, mas tem um tratado italiano lá do século XVIII que isso já se fazia há muito tempo e o Jacó era um cara muito intuitivo e não chegando o mérito dele, né, mas, então, essas três formas de palhetar, é, vendo timbragem, né, localização perto ou não, mais perto, mais metálico, com menos metálico, enfim, a mão esquerda, exercícios de alongamento, independência de dedos, essas coisas. E, assim, a leitura, a leitura, aí eu abro, eu peço para, para, por exemplo, se o cara vai estudar seis, seis vezes por dia, seis, é, vezes por semana ou sete, não, digamos, não, eu vou estudar todo dia, tudo bem, então, você escolhe, vamos escolher aqui, dentro de uma gama de possibilidades, dentro do seu nível técnico, sete partituras, sete músicas, que essas sete aqui vão ser, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de, ou melhor, a leitura à primeira vista, que faz parte. Então, você vai ler isso aqui, vários trechos, em regiões diferentes, você vai testar aquilo ali e tal, então, a partitura um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, numeradas. Então, na segunda, por exemplo, você vai fazer a música um, na terça, a música dois, e assim por diante. Na medida que aquelas músicas ali, elas forem passando a não ser mais leitura à primeira vista, porque a primeira leitura à primeira vista, ela tem que ser a leitura mesmo, você fazer uma experiência, de regiões e tal. No momento que aquilo já não é mais leitura à primeira vista, aquilo passa por uma outra pasta, passa por uma pasta que eu chamo de desenvolvimento de repertório. Por isso que é importante você escolher músicas, para praticar a leitura à primeira vista, que sejam objetivo, secundário, ou uma consequência, dentro daquela pasta ali, de desenvolvimento de repertório. Então, ali você vai fazendo uma, na verdade, vai tendo um fluxo de partituras, que vai enriquecendo o teu conhecimento de leitura à primeira vista, e ao mesmo tempo vai sendo parte do seu, é uma forma de otimizar o teu trabalho. Não fica chato, não fica macete para estudar. Exatamente. Agora sim, é óbvio que aí tem mil outras nuances, por exemplo, a parte da paleta, que tipo de paleta, a sonoridade que você quer, porque a paleta é uma questão, até de estado espírito, porque não existe a paleta ideal, não existe a paleta ideal. Existe, assim, um consenso, é assim, paleta muito mole, ela não vai adaptar a sonoridade muito ampla, ou a paleta mais grossa, mas ela vai te dar um som mais aveludado, mais abafado, enfim, mas é assim, é uma questão também de, é uma busca do teu som. Então, isso também é trabalhado durante as aulas. Legal. Então, então é isso. E aí eu tenho, eu tenho, mas a única coisa que eu coleciono na vida, além de amizades, são paletas. Então, tem paletas do mundo, tem paleta até do Cristina, tem paleta do pessoal todo aí. Pô, vou te mandar uma do Bandolim Campeira, então, porque... Então, já tem também. Ah, é mesmo. Você já me deu. Você já me deu. Você me deu, cada vez, aqui no Rio. No Rio, no Rio Bandolim, legal. Ah, legal. Muito carinho. Massa. É legal essa dica, porque, na verdade, tu respondeu a segunda pergunta, já dentro da primeira, que era, é... Na verdade, tu já, já deu a dica para o cara, que ele tem que organizar o estudo, e que ele tem que ser diário, tem que ter consistência, tem que ter regularidade, né? que é uma coisa que eu me susto bastante, porque muita gente acha, vê, sei lá, um músico, um cantor, enfim, um músico, tocando no palco, e ele acha, meu Deus, o cara subiu no palco, e está fazendo aquilo ali divinamente. Na verdade, não. Às vezes, o cara fica três, quatro, seis meses, estudando o repertório, para apresentar naquele momento, em uma hora, né? É óbvio, assim, que, assim, eu acho que cada um tem, tem graus de talento, né? Tem uns que tem a facilidade maior, um pouco menor, enfim, isso existe, é inevitável, tem o jogador de futebol, que é um pouco mais audacioso, o outro, é da personalidade de cada um também. Agora, assim, também, por outro lado, é assim, é impossível o cara ter bons resultados, sem esforço, né? Então, assim, toca mais, quem rala mais, isso é a... A máxima, né? É, a máxima. E, assim, eu sugiro sempre, porque, assim, o músico, às vezes, não, depende muito, mas, assim, se o cara tem uma tendência a ir dormir muito tarde, acordar tarde, né? Que é, eu já passei por isso, passo até hoje, né? Dependendo do momento, mas eu sei que, assim, na experiência, quando você tem uma, assim, uma certa disciplina, assim, acordar numa hora certa, começar a estudar numa determinada hora, ó, eu vou daqui até aqui no relógio, né? Vou de oito até onze horas. Às onze eu vou parar, vou fazer um alongamento. E assim por diante, né? Porque é importante ter essa coisa. Eu me lembro, lá, eu estava falando, lá, na escola de música Vila Logos, uma vez apareceu lá um, como é que chama esses caras que treinam, um training, um personal training, de violonista, de concurso, né? De violonista lá, então, assim, o cara, ele chegou lá, assim, vendendo uma, 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 assim, uma solução da sua vida, né? Assim, olha, para você ser um grande músico, aí ele expandiu, não só para o violão, mas, então, mas, olha, você tem que assinar revistas estrangeiras, você tem que fazer natação, você tem que fazer academia, você tem que estudar, é, no mínimo, oito horas por dia, e tomar as vitaminas, tais e tais e tais, e eu fiquei assim, só que o cara, não, quem é que patrocina tudo isso, né? O cara estudou oito horas, que hora que ele vai na academia, né? É, pois é, aí eu falei, pô, esse cara é o filhinho de papai, né? Ele está falando, ele está falando, para quem, né? Aqui só tem, o Jô, ainda mais na onde, na escola de música Vila Lobos, sim, onde tinha três mil alunos, e pessoal da periferia, tal, aquela coisa, então, é uma, foi um desastre, e aí até, por azar, ele me perguntou, ele foi assim, entre tantos, tantas pessoas que estavam lá, ele apontou para mim, não sei porquê, e falou, você aí, você aí, quantas horas por dia você estuda? Aí eu falei, meu amigo, na atual situação, eu estou com quatro filhos, na atual situação, quando dá uma ou duas horas, ele falou, você não vai chegar a lugar nenhum, ele falou isso, então, olha só, está bom, foi o que eu disse, então, tá, então, assim, é óbvio que a gente pode chegar a muitos outros lugares, a gente tem, a gente faz um plano e tal, a gente vai, claro, acho que o lance é a organização, né, tu saber o que que tu quer com aquilo, né, ah, eu quero ser um bom bandolinista, eu quero tocar as músicas mais difíceis do repertório, lá, quando me lembro, eu quero tocar a desvairada, vou dar música, ah, então, beleza, vamos fazer um planinho aqui, vamos estudar todo dia, vou melhorar a técnica, não, eu só quero compor, ah, vamos ouvir música todo dia, vamos tocar um pouco, vamos, né, escrever, enfim. Exato, depende do, você falou agora exatamente, depende do objetivo também da pessoa, né, porque não adianta a gente passar uma, uma, assim, uma, uma metodologia, né, de, genérica, né, genérica, um percurso, se o cara, se eu não sei até onde ele quer ir, não, até onde ele está disposto a ir, né, então, e ao mesmo tempo também assim, tem muita gente que eu, nesses anos todos, há muitos alunos que, assim, eles entram sem saber exatamente o que eles querem, e aí você tem que ir, é, fazendo com que ele mesmo vai descobrindo, né, isso é legal, é interessante isso. Massa. Bom, Paulo, eu queria te agradecer, primeiramente, aqui, em nome de, de todo mundo que está nos assistindo, e em nome do, do bandolim brasileiro, aí, a tua disponibilidade de bater esse papo com a gente, eu acho que cada um dos bandolimistas, é, óbvio que eu não consegui chamar, nem conseguiria, num, num, num evento desse, né, único, chamar todo mundo, mas isso também é um bom sinal, que a gente sabe que tem muita gente para chamar ainda, que com certeza vai contribuir com, com muitas histórias, e com muitas ideias, e com muita coisa legal, e eu sabia que esse bate-papo aqui ia ser muito massa, a gente ia falar de coisas muito legais, e eu queria te agradecer, então, aí, pela, pela tua participação, é, no primeiro Enabam, aí, nosso encontro nacional de bandolimistas, queria dizer que, eu fico muito honrado mesmo, de poder bater esse papo contigo, não é rasgação de seda, acho que, é a, como eu falei, a internet é um, é um veículo que a gente tem que aprender a usar, assim, e, e eu quis fazer isso, para a gente poder mesmo trocar mais ideia, e eu estou aprendendo muito também, nesses, nesses bate-papos, e acredito que todo mundo que está assistindo, está aprendendo, então, eu queria te agradecer, por disponibilizar o teu tempo, aí, no meio da correria, para bater esse papo com todo mundo aqui, e, queria te perguntar, é, antes do, da derradeira, aí, saudação, é, como que tu vê, aí, o que que tu acha, como que tu enxerga, então, esse primeiro encontro nacional de bandolimistas? Olha, então, é, antes de responder a tua segunda pergunta, eu, ou melhor, a tua última pergunta, né, eu, também queria agradecer, eu acho que eu, é, eu acho que a gente está, está aí para isso mesmo, né, eu acho que é função de, de, de todos nós, eu como professor universitário também, eu acho que é uma obrigação minha mesmo, mas, mais do que obrigação, é um prazer estar conversando com você, sobre isso, e dar os parabéns também, agradecer, pelo, pelo espaço, né, até de falar um pouco sobre o trabalho que, que tem desenvolvido, e, eu acho, assim, que a tua iniciativa, esse, na banhe, espero que seja, assim, o primeiro de muitos, né, que isso seja, tenha uma, tenha uma continuidade, é, assim, para muitos anos, né, eu acho que isso vai ficar na história, assim, como uma, uma iniciativa, que vai dar muitos frutos musicais, né, eu acho, assim, que muitos, como, como a internet, como você está falando, isso vai ficar para, para, para a posteridade, né, a gente não teve, né, quando a gente começou, eu incluí você também, como você falou ali, a gente não tinha essa oportunidade, de ter esse acesso, né, a tantas informações, como tem hoje, e, é, no Brasil, é, é, mesmo com, com todas essas, essas, esses avanços, né, o bacharelado em bandolim, né, enfim, é, essas pesquisas que tem aparecido, tantos outros, e, e, e grandes bandolinistas brasileiros que estão aí, né, é, como você mesmo, é, que tem, aparece em vídeo e tal, enfim, mas, essa experiência de você conversar e trocar ideias, ela, ela é muito rica no sentido de você estar muito mais próximo, né, do, do músico, do bandolinista, e saber, assim, como é que é o, o dia a dia, como foi essa pergunta, como é que, como é que você, você estuda, como é que você vê isso, como é que você, então, assim, o fato de você, por exemplo, pegar um, um YouTube desse, da vida, e, e ver um bandolinista qualquer, né, desde o mais, porque tem muito bicão também, no estado, no exterior, então, pessoal, bicão, assim, no bom sentido, o cara está afim de curtir um pouquinho, vai lá e põe lá, e é super saudável também, super bem-vindo, então, você tem todos os níveis, você tem todas as, todos os, patamares possíveis e imaginários, né, técnicos, enfim, mas essa experiência tua, que você está promovendo agora, ela é, é, muito rica, nesse sentido, né, de você aprender, assim, in loco, batendo o papo, e vendo, a experiência de cada um, e vendo como é que, é o desenvolvimento de cada um, e também, é sabendo das, das, assim, das carências, né, técnicas de cada um, porque tem essa coisa, né, de você, tem um olho clínico, né, você pega um aluno, você olha assim, e, olha, você está como um médico mesmo, não, você está, antigamente o cara palpava, batia na barriga, meu pediatra antigo fazia isso, então, o músico, o professor, mesmo instrumentista, que não seja professor, mas que olha o cara, ele, tocando, ele tem esse, esse feeling, né, de saber diagnosticar, olha, você tem que dar mais atenção à mão direita e tal, então, eu acho assim, o teu, a tua iniciativa, ela está cortando muitos caminhos, ela está otimizando o tempo de muita gente, e ela está, ela vai promover o desenvolvimento do mandolim no país, é, sem igual, então, os parabéns aí pela, espero que você e toda a equipe que faz parte do, desse programa, é, continuem, e é só isso, acho que eu só tenho a dar os parabéns mesmo. Legal, massa, é, bom, aonde a gente te encontra na internet, se a gente quiser trocar uma ideia, talvez, saber um pouquinho mais do curso, ou curtir, comprar o teu CD, ouvir a tua música, sei lá, trocar uma figurinha contigo, onde, quais os canais que tu, que tu utiliza? Como eu falei, assim, eu fiquei, o meu mercado, eu abri muito mercado nos Estados Unidos, não, não, pô, escolha, isso foi uma, assim, uma contingência, então, eu acabei, eu tenho lá pelo CD Baby, tenho lá o Brazilian Things, tem o disco do Rio Tree também, que está pela CD Baby, e qualquer, qualquer um pode, pode comprar hoje, é tão fácil, um cartão de crédito, e tal, manda ver. Vende digital aí, nessas plataformas digitais, aí? É, e vende, vende faixas também, separadamente, e aquela coisa, a gente não fica rico com isso, não, a gente, na verdade, é muito mais, é muito mais um cartão de visita, do que outra coisa. Exato. eu não sou um cara, top de linha, em termos de tecnologia, não sou um... A moda antiga. É, meus filhos são muito mais, enfim, outro dia, a minha filha mais velha abriu um Facebook, eu entrei no Facebook, depois saí, entrei de novo, e tinha lá, minha filha morreu de rir, que tinha 600 mensagens, mais de 600 mensagens, e estava lá, para tudo lá. Eu diria, porque eu não abria. Então, assim, eu também tenho, assim, eu tenho que me organizar, nesse sentido, de, 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 de dar mais, assim, mais disponível, nesse sentido. Mas tem aí, tem o WhatsApp, é só mandar uma mensagem também, quando quiser bater um outro papo desse, a gente marca uma hora, e, enfim. Legal. Então tá, mais uma vez, queria te agradecer, esse foi o bate-papo com o Paulo Sá, pioneiro no Brasil, desbravador aí, do Bandolim aí, no meio acadêmico, professor da UFRJ, do primeiro bacharelado em Bandolim do Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer, e até a próxima, então, né? Eu que agradeço, até a próxima em breve, se Deus quiser. Valeu. Grande abraço, abraço para todos que nos assistiram aí. Valeu.